E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, canal do YouTube focado em desenhos animados, então se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai escrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Steve Universo chegou ao fim, mas não morreu, principalmente porque muitos assuntos ficaram em aberto, já que tudo indica que a série foi finalizada antes do planejado pelos autores. Certo Cometa, então qual tema você vai falar hoje? O baú do leão? O motivo de Homer hoje está partido ao meio? Como o Steve se corrupeu? O que é a deusa da lua? A história da Gem do Obelisco? Os antigos inimigos da Gem? A origem da White Diamond e de toda a espécie de Gem? Calma. Hoje a gente vai falar sobre a Stivone. Sim, eu sei que tem outros assuntos que parecem ser bem mais interessantes para a gente discutir aqui, mas considere esse vídeo como um bônus enquanto a gente prepara alguns maiores para vocês, beleza? Mas não se preocupe, porque como eu disse, a gente vai falar sobre esses mistérios e muitos outros aqui no canal. Porém, vamos parar de olhar um pouco para esses mistérios e assuntos tão óbvios e tentar analisar essa dúvida que a gente tem desde o lançamento do filme de Steve Universo. Porque em Steven Universe The Movie, além de sermos apresentados para a Spinel, que é a antagonista do filme, tem outro personagem que causou um certo estranhamento quando a gente o conheceu, mas que tem muita coisa importante nele. E hoje eu estou falando do grande guitarrista Staggy. A fusão entre o Steven e o seu pai humano. E tem muitas coisas bem interessantes nele. Por exemplo, a ideia dele ser a primeira fusão entre pai e filho e também o fato dele ser a única fusão entre o humano e o meio de him fora a Stivone. O que faz a gente ter mais pontos de vista de como essas fusões funcionam. E outro fator bem intrigante sobre o Staggy que nos traz ao tema do vídeo é que ele tem um poder único. Ele faz os outros corpos ao redor dele levitarem. E cara, por que caramba ele tem esse poder se nem o Steven, ou muito menos o Greg, tem alguma habilidade desse tipo? E outra, se o Staggy tem esse poder, por que a Stivone também não tem algo parecido? Bom, tem muitas respostas pra isso. E uma delas, inclusive, que as pessoas dão, é que esse poder não é da fusão do Greg com o Steven, mas ele pode ter sido proveniente das guitarras que também se fundiram? Tá, eu acho isso um pouco estranho. Mas isso explicaria porque o Staggy tem esse poder único e a Stivone não. Mas é sério, pra gente não faz muito sentido. Então a gente foi discutir um pouco e montou algumas teorias pra vocês. Por exemplo, e se eu te falasse que tem uma grande possibilidade da Stivone ter um poder único? Sim! E ainda mais, ele já foi mostrado na série. Olha só, mano, que louco. A gente vai falar justamente disso e de outras possibilidades nesse vídeo. Então, cara, nesse vídeo a gente vai analisar a possibilidade da Stivone ter um poder único e tentar entender por que fusões entre um humano e um meio gem geram poderes e assim criar mais pontos de vista para teorias futuras. Então, sem mais enrolação, vamos para o tema do vídeo. Qual será o poder oculto da Stivone? Cara, eu tava com saudade de usar esse efeito nos vídeos. E, mano, já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo e não se esquece de se inscrever no canal caso queira acompanhar os próximos vídeos também nesse estilo. Então, se prepara para a gente discutir algumas coisas sobre esse assunto e vamos começar. E vamos lá. Para a gente construir uma linha de raciocínio, não vamos pensar tanto no porquê o Stagg tem poderes. A gente vai acabar discutindo isso de alguma forma ou outra no decorrer do vídeo. Então, vamos começar só aceitando esse fato. Então, beleza. O Stagg tem um poder único que é levitar pessoas, seja um gem ou não, como é o caso do Leão, que também foi afetado pelos poderes do Stagg. E ainda mais, é notável que ele tem um certo controle desse poder, podendo escolher exatamente no público do show quem iria levitar e quem iria só ficar assistindo. Isso pode até nos fazer pensar que aquela aparição no show não tinha sido a primeira vez que o Steven e o Greg tinham se fundido. Mas a gente vai relevar isso porque não é o tema do vídeo. O ponto é, se o Stagg tem um poder único que não é nem do Steven e muito menos do Greg, isso indica que fusões com ele também deveriam ter um poder individual. O problema é que a única fusão como ele que a gente conhece é justamente a Stivone, que aparentemente não tem nenhuma habilidade além das do Steven e da Connie. A Stivone tem um escudo e consegue gerar proteções, usa muito bem a espada, além de ter acesso aos poderes psíquicos do Steven. Basicamente, o que a Stivone herdou dos dois foram os poderes do Steven e as habilidades de sobrevivência e esgrima da Connie. E mano, isso faz pensar que é bastante lógico que a Stivone simplesmente não tenha nenhum poder específico. E sim, isso é uma resposta para o que a gente está discutindo aqui, mas isso é meio chato de aceitar, né? Então vamos pensar o outro ponto de vista sobre isso. A Stivone tem sim um poder individual, e aí é que a gente entra nas teorias. A primeira delas é uma que a gente fez aqui no canal, e é a mais legal na minha opinião. A ideia é a seguinte, a Stivone tem um poder único, e esse poder já foi mostrado na série. E eu digo mais, na sua primeira aparição, assim como o Streg, o poder dela já estava na nossa cara desde a primeira temporada, lá no episódio Alone Together. Ué, cometa, mas como assim? Isso não faz sentido nenhum, mano. A Stivone na primeira temporada não invocava nenhum escudo. Quanto mais tem um poder, cara. Calma, pequeno gafanhoto, que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, pra quem não lembra, a única coisa nitidamente diferente na primeira aparição da Stivone foi aquela cena que ela se fecha em um globo de luz como aqueles de discoteca, que mais pra frente a gente começa a entender que aquilo, na verdade, era uma espécie de representação da desinstabilidade mental que a Stivone estava passando. Mas é claro que aquele globo, aquela representação, não tem nada a ver com seu poder único, já que é uma coisa global pra todas as fusões. Não exatamente daquela forma, mas com representações semelhantes, dependendo do que aquela fusão está passando. Porém, tem outra coisa que é nitidamente marcante naquele episódio, mas que eu acredito que com o tempo foi completamente ignorado pelos fãs e que é justamente esse poder individual da Stivone. E qual é, você me pergunta? A habilidade da Stivone de encantar as pessoas. E cara, isso faz muito sentido e eu vou explicar pra vocês. Desde o seu primeiro contato com as pessoas até o último contato com as pessoas que nós vimos lá no Future, a Stivone consegue causar encanto nas pessoas, gerar uma admiração que faz as pessoas ao redor dela terem uma certa vontade de agradar a mesma. Por exemplo, o Lars e a Sage, que foram os primeiros humanos a vê-la. Eles deram uma rosquinha de graça pra ela, tipo, coisa que não se faz normalmente com qualquer pessoa. E principalmente por causa da forma que eles reagiram, a gente pode pensar que ela tem o poder que encanta as pessoas ao redor dela. E sim, eu sei que essa forma de agir das pessoas, como o Lars e a Sage, possam ser geradas pela beleza da Stivone. Mas beleza é uma coisa completamente relativa. E seria muito conveniente que o padrão de beleza de todo mundo em Beat City seja exatamente a Stivone pra ficar babando ela. E cara, pensa comigo, principalmente em um desenho como Steven Universo, eu acho que isso realmente não existe. Tipo, por que um desenho que prega a antidesigualdade vai ficar idolatrando um padrão de beleza, mesmo que seja em um desenho animado? Eu acho que não faz muito sentido isso. Claro que pode ser que a maioria das pessoas achem a Stivone bonita, então não seria um padrão de beleza, apenas ela tem um certo destaque. Mas a gente tá falando de Steven Universo e a gente tá falando do tema de um poder específico pra Stivone. Então se encaixa perfeitamente esse poder de encantar as pessoas e junto ao contexto da série principalmente. E mano, a gente pode pegar outros momentos da série que mostram esse encanto que a Stivone gera nas pessoas. Por exemplo, o crime azedo chama da Stivone pra festa. As pessoas da festa olhando pra Stivone, que por mais que pareça que as pessoas estavam achando estranho ela dançando. A gente vê pela fala do crime azedo e do Kevin que a Stivone estava sim se destacando entre as outras pessoas. E mais recentemente, a gente teve o universo futuro quando vimos a Stivone pela única vez nesse epílogo lá em Bismuth Casual. Só foi ela começar a patinar que as pessoas já ficaram super encantadas, ficaram super surpresas com a Stivone. Tudo bem que ela realmente parecia ser a mais da hora, a que mais sabia patinar entre aquela galera. Mas, tipo, mesmo assim é muito conveniente, né? Mas beleza, eu sei que esse argumento pode não ter te convencido. Então vamos pra outros. Se a gente comparar esse poder com o Stag, a gente vê que tem algumas semelhanças. Por exemplo, o Stag tem uma habilidade que afeta as pessoas ao redor dele. Assim como o encanto da Stivone. Falando mais especificamente do poder que a gente tá teorizando aqui da Stivone de encantar as pessoas, a gente pode levar em consideração que a Pink sempre provocava um certo encanto com outros seres. Além disso, o poder da Rose barra Pink sempre mexe principalmente com os sentidos relacionados à mente das pessoas. Então a Stivone pode ter apenas aprimorado isso e focado sua habilidade em encantar as pessoas, obviamente de forma não intencional. E aí, cara, o que você achou dessa teoria? Comenta aí nos comentários. Outra hipótese que podemos montar é que o poder da Stivone ainda não foi mostrado. E para descobrirmos qual é, temos que analisar o Stag, pois ele sim já mostrou um poder único. Com isso, podemos considerar até que a habilidade da Stivone seja o próprio poder de levitar. Ou seja, o poder do Stag não é exatamente dele, mas sim de qualquer outra fusão entre o Steven e o humano. Outra visão que temos que destacar aqui é o seguinte, em Stivone Universo Futuro, vimos uma habilidade nova nascer em uma fusão também, a super velocidade na Smoking Quartz. Mas se você assistiu a série, você sabe que depois, em alguns episódios, a gente percebe que na verdade essa habilidade não é da Smoking Quartz, é do Steven, ou melhor, da Pink Diamond. Tudo bem que isso não ficou tão claro que é da Pink Diamond, mas a gente vai assumir aqui que é da Pink Diamond, beleza? Mas enfim, o Steven consegue usar sem estar na Smoking Quartz. Ou seja, se a gente pegar de referência esse acontecimento, tem uma grande chance do mesmo ter acontecido com o Stag. Ok, em outras palavras, esse poder de levitar seria na verdade da Pink Diamond, mas a gente só viu se manifestar quando o Greg e o Steven se fundiram, e é só uma questão de tempo para aparecer individualmente no Steven. Então se você acredita nessa visão, nessa hipótese, você tem uma construção melhor sobre poderes de fusões. E se a gente pegar essa hipótese que a gente lançou aqui, isso significa que não existiria fusões até o momento com poderes únicos. Na verdade seriam todos os poderes dos seres bases que a gente ainda não viu. Isso inclusive até explicaria porque as fusões entre as próprias gems não possuem habilidades únicas. Sério, tenta pensar em alguma fusão que tenha uma habilidade só dela. É difícil achar uma dessas. Tipo, no máximo, os poderes da fusão é uma junção dos poderes das gems bases. Eu não sei quantas vezes eu já falei poderes nesse vídeo. A única fusão que nós vimos com uma individualidade única, entre aspas, foi a obsidian, que consegue forjar uma lâmina para sua espada facilmente. Inclusive, mano, que poder da hora. Mas eu digo entre aspas porque pode ser uma junção dos poderes de todo mundo ali, que acaba resultando em um poder de conseguir gerar lava. Enfim, dá pra explicar de outra forma. Por isso que eu não posso usar isso como argumento. Mas mano, pra vocês verem, a gente tem diversas visões sobre esse assunto. Eu só apresentei algumas aqui nesse vídeo. Mas eu quero ver vocês aí nos comentários discutindo sobre esse assunto, beleza? Qual das hipóteses lançadas aqui você achou mais legal? Comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. E é claro, se você tem alguma coisa que complemente ou destrua completamente essas teorias e hipóteses que eu lancei aqui, deixa aí nos comentários pra gente discutir sobre isso, beleza? De verdade, a ideia aqui é a gente trocar ideia entre a fandom sobre esses assuntos, ok? Se não fica muito chato, mano, só eu falando aqui e a gente não interagindo. É melhor a gente comentar sobre isso aí no espaço de comentários e em outros vídeos, lives e tudo mais. Eu sei que esse vídeo foi meio curto, mas como eu falei, a ideia é não deixar vocês sem vídeo por muito tempo enquanto a gente prepara alguns mais aprimorados, digamos assim. Galera, eu espero de verdade que a gente tenha conseguido trazer um assunto interessante pra ser analisado aqui. E eu sei que tem vários outros, mas a gente vai implementando cada um deles aqui no canal aos poucos, beleza? Então comenta aí embaixo outro tema pra vídeo que vocês querem. Pode até ser sobre outros desenhos além de Steven Universo, ok? Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Deixa o like se você gostou, isso ajuda muito a gente aqui do canal. E é claro, se inscreva no canal se você não for inscrito pra acompanhar mais vídeos como esse. E cara, se é a sua primeira vez aqui, mano, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal porque tem uns assuntos bem legais pra gente discutir. Esse aqui realmente foi um vídeo mais simplesinho, mas com um assunto interessante pra gente discutir, beleza? Conto com vocês. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho